Música Nesse curso você aprende as principais técnicas para realizar artesanato em palha de milho, desde a preparação da matéria-prima até a confecção de utensílios, objetos decorativos e acessórios pessoais. A coordenação técnica é da professora Vânia Simões de Alencar, especialista em cultura e arte barroca, instrutora do SENAR e docente da SEDAF, Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal. Conheça os conteúdos do curso. No módulo Preparo da Palha de Milho, você aprende como escolher, cortar, preparar e tingir a palha para o trabalho. No módulo Tipos de Fios, você conhece os tipos de fios de palha usados no trabalho artesanal, vê como fazê-los e em quais peças utilizá-los. No módulo Trama, você conhece o que é urdidura e trama, como fazê-las e os tipos de formas utilizados. No módulo Instrumentos de Trabalho, você vê os materiais e utensílios necessários para o artesanato com a palha de milho. No módulo Caixa, você aprende como confeccionar caixas de palha de milho utilizando formas removíveis. O módulo Baú, ensina passo a passo a passo a técnica utilizada para se tecer um baú de palha de milho. No módulo Bolsa, você aprende como fazer uma bolsa com formato de trapézio e vê outros modelos que você poderá fazer utilizando a técnica ensinada. No módulo Cesta, você estuda a técnica utilizada para a confecção de cestas de palha de milho utilizando formas removíveis. No módulo Tapete e Forro Americano, você vê como confeccionar esses tipos de utensílios, variando as tramas e as cores dos fios de palha. O módulo Bonecos aborda os materiais e as técnicas necessárias para a produção de diversos modelos de bonecos de palha de milho. O módulo Anjo, ensina o passo a passo da confecção de um anjinho de palha de milho. No módulo Outras Peças, você vê vários exemplos de objetos que podem ser feitos com a palha de milho e com as técnicas ensinadas nesse curso. Para finalizar, no módulo Comercialização, você recebe orientações práticas para a venda das peças produzidas. Este curso é indicado para você que deseja trabalhar com o artesanato em palha de milho, produzindo peças criativas e de boa qualidade, que irão atrair os consumidores, além de ser uma excelente fonte de renda. Então, aproveite esta oportunidade, invista em sua capacitação e faça do seu artesanato uma grande fonte de renda. Legenda Adriana Zanotto